olá tudo bem então hoje eu vou fazer a segunda parte do meu boletim tá bom então vamos lá agora a gente vai trabalhar tá é reto mas eu vou fazer uma pequena diminuição tá bom mas isso lá mas carreirinha um pouquinho mais pra frente ok então aqui na primeira carreira tá da parte do corpo tá bom então vou fazer aqui uma duas três correntinhas para dar altura mas duas correntes de espaço ouvir aqui nessa primeira argolinha tá é que vou fazer um ponto baixo ok vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas eu venho aqui na próxima argolinha e faço um ponto baixo agora vou fazer meu leque então meu leque vou fazer aqui no ponto baixo tá então sem correntinha de espaço vou fazer aqui cinco pontos altos um dois três quatro e cinco pontos altos tá eu venho aqui na próxima argolinha e faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas eu venho aqui na argolinha e faço um ponto baixo eu repetir mais duas vezes uma duas três quatro cinco correntinhas e um ponto baixo na próxima argolinha uma duas três quatro cinco correntinhas e um ponto baixo cinco correntinhas e um ponto baixo na próxima argolinha tá então aqui eu tenho três argolinhas feitas três argolinhas eu vou fazer o leque aqui no ponto baixo novamente cinco pontos altos dois três quatro e cinco aqui na argolinha um ponto baixo então agora é só repetir até o final desta mesma forma tá bom então aqui pra terminar a carreira eu fiz aqui ó o leque uma argolinha tá fiz um ponto baixo aqui na última argolinha duas correntinhas agora vou contar aqui ó uma duas três então aqui na terceira correntinha contando daqui de baixo para cima eu faço aqui um ponto alto então é desta forma que eu vou terminar a carreira tá então do jeito que eu começo eu termino então aqui a segunda carreira vou fazer uma correntinha ou virar aqui mesmo eu vou fazer um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas eu venho aqui na próxima argolinha faço um ponto baixo tá agora eu vou fazer dou uma laçada venho no meio da do leque tá que é no terceiro ponto alto faço um ponto alto novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto faço aqui duas correntinhas no mesmo lugar um ponto alto duas correntinhas no mesmo lugar vou fazer mais dois pontos altos um e dois tá vai ficar assim ó ok feito isso eu vou deitar o ponto vou pegar aqui na argolinha seguinte e faço um ponto baixo tá aqui vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas vem aqui na próxima argolinha faço um ponto baixo novamente 345 na próxima argolinha um ponto baixo agora vou repetir então onde tiver esse leque vou repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui tá então olha só eu dou uma laçada eu venho aqui diretamente no meio do leque no terceiro ponto alto faço dois pontos altos duas correntinhas um ponto alto duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar tá deito ponto na próxima argolinha fazendo um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas um ponto baixo na próxima argolinha um dois três quatro cinco correntinhas e um ponto baixo na próxima argolinha então agora eu vou repetir novamente tá eu vou fazer até o final dessa mesma forma tá bom então pra terminar tá eu peguei aqui no espaço fez um ponto baixo cinco correntinhas contei aqui duas correntinhas na terceira fez um ponto baixo ok então agora a gente vai fazer a terceira carreira a terceira carreira vou começar fazendo aqui ó três correntinhas pra dar altura mais uma de espaço tá aí eu viro aqui tá então nessa primeira argolinha faço um ponto baixo agora eu vou pegar aqui no primeiro ponto alto vou fazer um ponto alto sem terminar vou dar uma laçada ouvir aqui no ponto alto seguinte faço um ponto alto sem terminar e arremata ok duas correntinhas eu vou pular as duas correntinhas aqui vou vir aqui no ponto alto e vou fazer um leque aqui tá vou fazer um ponto alto 2 3 4 5 6 pontos altos tá então agora eu vou repetir novamente duas correntinhas ouvir aqui no primeiro ponto alto tá vou fazer um ponto alto sem terminar sem terminar uma laçada vou no ponto alto seguinte faço um ponto alto sem terminar e arremata ok vem aqui na argolinha seguinte faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas vem aqui na argolinha seguinte e faço um ponto baixo tá bom como olha a lãzinha um pouco escura por isso mesmo que estou abrindo bastante para vocês visualizarem certinho tá então aqui ó vou repetir tudo novamente então nesse primeiro ponto alto lado nesse leque faço um ponto alto sem terminar e se inscrever no ponto alto o seguinte um ponto alto sem terminar tá arremata fácil faço aqui duas correntinhas aqui no ponto alto vou fazer meu leque um ponto alto 2 3 4 5 6 pontos altos então agora é só repetir novamente duas correntinhas nesse primeiro ponto alto um ponto alto em terminar no seguinte um ponto alto sem terminar arremato e já deito aqui meu ponto bem na argolinha seguinte fazendo um ponto baixo tá então é cara assim ó dessa forma aqui então chegando aqui pra terminar eu faço um ponto baixo nesse espaço faço uma correntinha e um ponto alto aqui no ponto baixo ok agora a gente vai fazer a quarta carreira faço uma correntinha piro aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo duas correntes agora vou trabalhar aqui no leque tá então pra cada ponto alto eu vou fazer dois pontos altos aqui no mesmo lugar então aqui no seguinte eu vou fazer mais dois pontos altos aqui no seguinte mais dois pontos altos no seguinte mais dois pontos altos então aqui o leque tem seis pontos né então vou ficar com 12 pontos altos aqui tá assim desta forma ok olha só bom aqui tem dois quatro seis oito dez e doze tá faço uma duas três correntinhas eu venho aqui nesse próximo espaço faço um ponto baixo uma duas três correntinhas e eu volto aqui no leque e vou repetir dois pontos altos para cada ponto então é assim que vou seguir fazendo até ali o final tá e aqui pode observar que teve uma leve diminuição ok é assim mesmo tá então aqui pra terminar faço duas correntinhas eu vou contar aqui ó uma duas três contando daqui pra cá ou se você quiser contar aqui você conta uma correntinha no seguinte faz um ponto baixo tá agora a gente vai fazer a quinta carreira vou fazer duas correntinhas vou virar ouvir aqui no ponto alto aqui do meu leque tá aqui vou fazer um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto então aqui vou fazer um bloquinho de três tá separa com duas correntinhas vem aqui no seguinte e faço mais um bloquinho de três aqui dois três pontos altos faço faço duas correntinhas aqui no seguinte eu faço mais um bloquinho de três um ponto alto para cada ponto tá aqui assim separa com duas correntinhas é que eu faço mais um bloquinho de três três pontos altos como essa linha é um bloquinho de três pontos altos como essa linha é um pouco escura pode ser que vocês não consiga ver exatamente tudo né então eu peço pra que ouça bem tá e eu falo sempre a parte onde eu estou trabalhando então fica bem mais fácil tá bom então aqui eu vou fazer uma duas três quatro correntinhas de separação e vou trabalhar exatamente a mesma coisa que no leque tá eu faço aqui o bloquinho de três pontos altos um ponto alto para cada ponto faço a separação de duas correntinhas correntinhas ou no ponto seguinte e passo novamente então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira tá bom é só assim aí chegando aqui eu faço quatro correntinhas de separação e trabalho no outro leque então aqui ó eu fiz duas correntinhas aqui no ponto seguinte um ponto alto o ponto seguinte um ponto alto e aqui no ponto seguinte eu vou fazer um ponto alto sem terminar uma laçada vem aqui no ponto baixo faço um ponto alto sem terminar e arremato ok vai ficar assim desta forma então aqui eu fiz mais uma diminuição zinha tá bom então agora a gente vai fazer a sexta carreira vou começar com três correntinhas vou virar vem aqui no ponto alto tá seguinte aqui ó no segundo ponto tá aqui faço um ponto alto sem terminar bem aqui no último ponto faço um ponto alto sem terminar e arremato ok faço uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no bloquinho eu vou fazer três pontos altos fechados juntos pegando um ponto aqui no primeiro aqui no segundo sempre fazendo um ponto alto sem terminar dessa forma tá e aqui no terceiro assim tá dou uma laçada e arremato e faço a separação com cinco correntinhas tá uma duas três quatro cinco passo para o próximo grupinho e vou repetir fazendo três pontos altos fechados fechados juntos tá assim dessa forma uma laçada e arremato uma duas três quatro cinco correntinhas aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa tá vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas passa para o próximo grupinho e vou repetir a mesma coisa tá três pontos altos fechados juntos uma duas três quatro cinco correntinhas e vou repetir a mesma coisa quatro quatro cinco correntinha ok então é assim que eu vou seguir fazendo a tela ao final ok então aqui pra terminar a carreira fiz cinco correntinhas aqui no último grupinho faço um ponto alto sem terminar aqui eu vou bem aonde tem as duas correntinhas tá aqui ó faço um ponto alto sem terminar e arremato tá bom agora eu vou fazer a sétima carreira uma duas três quatro cinco correntinhas vou pirar eu vou aqui no primeiro espaço faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas uma duas três quatro cinco correntinhas vem aqui no espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no espaço um ponto baixo aqui no espaço tá eu faço um ponto baixo eu fiz um ponto baixo aqui na terceira correntinha 12345 bem aqui no espaço um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira ok então aqui pra terminar a carreira as duas correntes tinhas um ponto alto bem aqui ó tá ó tá bom assim agora a gente vai fazer a oitava carreira vou fazer uma correntinha vou virar aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo ou dar uma lançada por vir aqui nesse ponto baixo e vou fazer um leque aqui um ponto alto 2345 aqui no espaço passa um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas vem aqui nesse próximo espaço passo um ponto baixo vou fazer aqui no ponto baixo novamente um leque um ponto alto 2345 um ponto baixo aqui na argolinha 12345 correntinhas um ponto baixo na próxima argolinha agora é só repetir novamente o meu leque então voltar intercalando tá uma vez o leque a vez argolinha uma vez o leque uma vez argolinha e vou fazer isso até o final então aqui pra terminar a carreira tá eu vou contar aqui embaixo 123 aqui na terceira correntinha passa um ponto baixo ok ok agora vou fazer a carreira número 9 uma duas três quatro cinco correntinhas e vou virar aqui a minha peça aqui eu tenho um leque de cinco pontos altos eu vou vir aqui no terceiro ponto alto faço um ponto baixo essa carreira vai ser apenas de argolinha tá bom então eu faço aqui cinco correntinha no próximo espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no terceiro ponto alto um ponto baixo um dois três quatro cinco aqui na argolinha um ponto baixo um ponto baixo um dois três quatro cinco aqui no terceiro ponto alto um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira chegando aqui eu faço duas correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo vou fazer a carreira número 10 faço uma correntinha viro aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas vem aqui no espaço um ponto baixo agora vou fazer aqui no ponto baixo vou fazer o leque de cinco pontos altos tá então aqui eu vou estar intercalando então nessa carreira eu fiz o leque né e agora eu faço o arquinho tá depois eu faço o leque tá bom então aqui são três quatro cinco pontos altos aqui eu faço ponto baixo aqui eu faço ponto baixo aqui eu faço ponto baixo e agora eu faço meu arquinho tá uma duas três quatro cinco correntinhas e prendo com um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira ok pra terminar é só fazer um ponto baixo aqui ó pula 12 aqui na terceira correntinha tá então agora eu vou fazer a carreira número 11 vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar essa carreira vai ser somente de arquinho então aqui eu vou fazer um ponto baixo no arquinho seguinte uma duas três quatro cinco aqui no terceiro ponto alto um ponto baixo um dois três quatro cinco aqui no arquinho um ponto baixo e assim eu vou seguir fazendo essa carreira tá até o final então aqui eu fiz duas correntinha de um ponto alto no ponto baixo tá agora a carreira número 12 faço uma correntinha e viram então aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco uma duas três quatro cinco correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco na próxima argolinha um ponto baixo tá então aqui eu fiz três argolinhas agora aqui eu vou fazer né vou fazer um moleque vou fazer um moleque aqui assim de cinco pontos altos três quatro quatro cinco cinco ok vem aqui no próximo faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas é que um ponto baixo então agora eu vou repetir as três argolinhas então aqui já fiz uma uma duas três quatro cinco uma duas três quatro cinco faço aqui um ponto baixo três quatro cinco mais um ponto baixo tá então aqui já fiz três argolinhas agora eu vou fazer o leque então aqui eu vou fazer cinco pontos altos aqui 2 3 4 e 5 ok então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira então aqui ó na terceira correntinha fiz um ponto baixo vou fazer três correntinhas vou virar então vou fazer agora a carreira número 13 então aqui ó nessa primeira argolinha eu faço um ponto baixo tá uma duas três quatro cinco correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco na próxima argolinha um ponto baixo agora eu vou trabalhar aqui no leque popular 12 aqui no terceiro ponto alto vou fazer um ponto alto no mesmo lugar dois pontos altos duas correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar faço duas correntinhas e mais dois pontos altos nesse mesmo lugar ok vou aqui na próxima argolinha faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas uma duas três quatro cinco correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo baixo então agora aqui é só repetir no leque pulo 12 aqui no terceiro terceiro ponto alto faço dois pontos altos duas correntinhas um ponto alto duas correntinhas dois pontos altos nesse mesmo lugar ok vem aqui na argolinha um ponto baixo então é assim que vou seguir fazendo essa carreira então aqui pra terminar eu vou fazer um ponto alto aqui no ponto baixo vai ficar assim dessa forma ok então agora vou fazer a carreira número 14 vou fazer uma duas três quatro correntinhas vou virar o treino no trabalho tá então aqui nesse ponto alto eu vou fazer aqui ó dois pontos altos fechados juntos tá deito meu ponto aqui faço um ponto baixo aqui na argolinha uma duas três quatro cinco correntinha uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui na próxima argolinha um ponto baixo ok agora vou fazer aqui aqui onde tem dois pontos altos tá aqui é onde eu vou trabalhar então aqui no primeiro ponto alto eu faço um ponto alto sem terminar aqui no ponto alto seguinte um ponto alto sem terminar e arremato faço aqui duas correntinhas aqui onde tem um ponto alto sozinho eu vou fazer um leque 1 2 3 4 5 6 pontos altos então agora é só repetir duas correntinhas aqui nesse ponto alto faço um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato ok ficar assim em aqui na argolinha um ponto baixo aqui é só repetir uma duas três quatro cinco correntinhas um ponto baixo na próxima argolinha aí aqui eu vou repetir tudo novamente que eu acabei de fazer tá então é assim que vou seguir fazendo essa carreira então aqui para terminar a carreira tá eu venho aqui onde tem essas três correntinhas que eu fiz para começar a carreira vem aqui ó faço um ponto alto sem terminar aqui no mesmo lugar um ponto alto sem terminar e arremato faço uma correntinha e um ponto alto nesse mesmo lugar tá tá pra ficar exatamente do jeito que eu comecei tá bom então agora a gente vai fazer a carreira número 15 faço aqui três correntinhas piro aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto dois pontos altos tá eu faço uma duas três correntinhas vem aqui na argolinha faço um ponto baixo tá uma duas três correntinhas agora vou trabalhar nesse leque aqui então pra cada ponto alto eu vou colocar aqui dois pontos altos então aqui o meu leque é de seis pontos eu vou ficar com 12 pontos altos aqui no total tá fazendo assim até o final ok vai ficar assim ó com 12 pontos tá bom feito isso eu faço três correntinhas vem aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas vem aqui no leque e vou repetir novamente dois pontos altos para cada ponto aqui do leque ok então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira então aqui pra terminar eu fiz aqui três correntinhas vou pular uma correntinha aqui ouvir aqui na segunda e vou fazer aqui um ponto alto dois e três ok agora a gente vai fazer a carreira número 16 faço aqui três correntinhas viram tá então aqui onde tem o primeiro ponto alto aqui ó tá vendo ó aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto vai ficar assim ok vou fazer uma duas três quatro correntinhas ouvir aqui no primeiro ponto alto do leque vou fazer aqui um ponto alto no seguinte dois no seguinte dois no seguinte três tá faço um grupinho de três pontos altos separa com duas correntinhas aqui no seguinte eu começo a fazer novamente meu grupinho de três faço aqui três pontos altos um pra cada ponto duas correntinhas aqui no seguinte mais três pontos altos um pra cada ponto duas correntinha tá e aqui meu último grupinho três pontos altos vai ficar assim dessa forma ok feito isso eu faço uma duas três quatro correntinhas venho para o próximo leque e vou repetir novamente a mesma coisa então é assim que vou seguir fazendo essa carreira da mesma forma que eu comecei tá olha só eu terminei aqui tá eu fiz aqui um ponto alto a cada ponto e aqui no final eu acrescentei mais um ficando assim com quatro pontos aqui tá agora eu vou fazer a carreira número 17 faço uma duas três correntinhas e vou virar agora eu vou fazer mais três correntinhas uma duas três correntinhas vou vir aqui no ponto alto seguinte faço um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato faço uma duas três quatro cinco correntinhas vem aqui no grupinho e vou fazer três pontos altos fechados juntos pegando aqui um em cada ponto tá uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no próximo grupinho vou repetir a mesma coisa três pontos altos fechados juntos aqui assim uma duas três quatro cinco correntinhas no próximo grupinho três pontos altos fechados juntos uma duas três quatro cinco correntinhas no próximo grupinho três pontos altos fechados juntos fechados juntos fechados juntos tá vai ficar assim eu faço uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui eu começo tudo novamente ok então é assim que eu vou seguir fazendo tá essa carreira até lá o final então aqui pra terminar tá eu fiz aqui os três pontos altos fechados juntos faço uma duas três e um ponto alto aqui onde tem as correntinhas iniciais tá aqui assim dessa forma e aqui eu termino a parte das costas olha só o desenho na parte de baixo vai ficar assim tá aqui a parte de cima tá bom olha só ok então no próximo vídeo a gente vai estar fazendo a parte da frente tá bom